Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita sobre conhecimento de informática para o concurso público do Banco do Brasil para o cargo de escriturário. Nessa nona aula eu vou falar sobre correio eletrônico, grupo de discussão, fórum e Wix. Se você quiser adquirir um pacote de provas anteriores da Banca Seis Gran Rio com gabarito, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 022 998 58 7780. Se você não assistiu as aulas anteriores a essa, o link está abaixo na descrição do vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva, curta o vídeo agora no começo e não esqueça de compartilhar essa aula nas suas redes sociais, porque assim você vai estar me ajudando no crescimento do canal. A prova objetiva do Banco do Brasil será no dia 23 de abril de 2023. Bom, nas aulas anteriores eu abordei um pouco sobre o tópico 1 até o tópico 7. Se você não assistiu, o link vai estar abaixo. Nessa nona aula eu vou falar sobre o tópico 8 aqui, vou falar um pouco sobre correio eletrônico e sobre o Wix. Esse Wix já caiu em duas provas anteriores da Banca Seis Gran Rio, então eu vou abordar mais sobre o Wix do que correio eletrônico, tá bom? Mas vou falar um pouco de correio eletrônico também. Vamos lá. O Wix é uma ferramenta baseada na web que permite a colaboração entre usuários por meio de fácil adição e edição de conteúdo, criando um ambiente colaborativo para geração de conteúdo e consolidação progressiva do conhecimento coletivo. A ferramenta Wix, como está dizendo aqui, é uma ferramenta da internet, que você utiliza na internet, online, que permite o que? A colaboração entre usuários por meio de fácil adição e edição de conteúdo. Então, uma das ferramentas Wix mais conhecida é o Wikipédia, que é um site que você pode acessar no Google, através do Google, e nesse site você pega várias informações ali sobre algum conteúdo, né? Por exemplo, sobre o Brasil, sobre os Estados Unidos, e qualquer pessoa pode editar o conteúdo dentro do site. Então, é uma ferramenta de colaboração entre vários usuários na internet, tá? Essa informação aqui sobre o Wiki, eu peguei nesse site, tá aqui a fonte, tá? E vai estar abaixo na descrição do vídeo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre e-mail, sobre correio eletrônico, tá? Bem pouco mesmo, para a gente resolver questões da Sesgranri. Ó, e-mail. E-mail quer dizer o quê? Correio eletrônico. É um serviço da internet onde os usuários gratuitamente podem trocar mensagens. Sua síntese, sua regra de escrita, né, do e-mail é usuário arroba domínio. Observação, comunicação assíncrona, ou não, ou seja, não é em tempo real. Ó, a comunicação do e-mail, ela é assíncrona. Isso aqui você tem que guardar que é importante. Por exemplo, eu mandei um e-mail para uma pessoa. Essa pessoa que vai receber o e-mail, ela não precisa estar online, ou com o computador ligado, ou na internet, não precisa. Porque o e-mail para chegar nela, não precisa que o destinatário esteja online, esteja ali em tempo real, também na internet, como eu vou estar na hora do envio do e-mail. Então, o nome dessa comunicação é assíncrona, ou seja, não é em tempo real, tá? Agora, chat, bate-papo, tipo WhatsApp. Ó, baseia-se na troca de mensagem em tempo real. Exemplo, MSN, isso aqui são os antigos, né, tá? Mas o mais atual é o WhatsApp, que a maioria das pessoas utiliza. Ó, observação. Comunicação síncrona, ou seja, em tempo real. Então, o e-mail, a comunicação de pessoas por e-mail não é em tempo real. Agora, a comunicação no WhatsApp, que é um chat, né, um bate-papo, no Skype, é assíncrona, é em tempo real. Você enviou a mensagem, a pessoa já vai receber ali naquele mesmo momento em tempo real. E você vai se comunicar em tempo real também. Agora, no e-mail, não. Pode demorar, né, para a pessoa te responder, porque ela não tem obrigação de responder na hora, né? É, entendeu? Então, uma coisa é em tempo real, outra não é. E a gente vai resolver umas questões aí, para você entender melhor sobre isso. Vamos lá. Questões de concurso falando sobre o Wix e correio eletrônico. Ó, essa primeira questão foi da Banca Sesgran Rio, de 2021. Foi para o concurso da Caixa Econômica, técnico bancário. Diz assim, ó. O compartilhamento de experiências de uma equipe de vendas pode ser uma interessante abordagem do departamento comercial de uma empresa. Para isso, uma solução é utilizar um sistema de páginas modificáveis por qualquer pessoa da equipe, em um formato que permita a edição no formato de código de páginas, como HTML, por exemplo. Ou em um que seja intuitivo, como um editor de texto padrão. Outra importante funcionalidade é a manutenção de histórico de versões. Como são designados os ambientes que implementam as funcionalidades descritas? Vamos ler novamente, ó. O compartilhamento de experiências de uma equipe de vendas pode ser uma interessante abordagem do departamento comercial de uma empresa. Para isso, uma solução é utilizar um sistema de páginas, ó. Isso aqui já é uma palavra-chave, ó. Sistema de páginas modificáveis por qualquer pessoa da equipe. Quando fala de uma página da web, por exemplo, que ela pode ser modificada, editada, está falando do Wiki. Wikipédia, por exemplo. Qualquer pessoa pode entrar no Wikipédia, trocar informação ali, atualizar uma informação, ou até colocar uma informação falsa, que eu já vi também acontecer, tá? Porque qualquer pessoa pode editar o Wikipédia. Então, o que está falando disso, ó. Um sistema de páginas modificáveis por qualquer pessoa da equipe, em um formato que permita a edição no formato de código de página, que é HTML, ou em um que seja intuitivo como um editor de texto padrão. Outra importante funcionalidade é a manutenção de histórico de versões. Como são designados os ambientes que implementam a funcionalidade descrita? Ó, letra A. Correio eletrônico, podcasts, telnet, videoblogs ou wikis. Resposta correta? Wiks. É só lembrar do Wikipédia, que você pode editar as informações que estão dentro dele. Resposta correta, letra E. Ó, outra questão, também da CIS Grand Rio, de 2021 também. Só que foi para o concurso do Banco do Brasil. Porque em 2021 teve o concurso da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, tá? Caso você adquira o meu pacote de provas, vai ter essas provas aí para você estudar. Vamos lá. As informações sobre um processo essencial de determinado banco nunca foram documentadas, porém são conhecidas implicitamente por seus muitos funcionários. Responsável por recuperar e documentar esse conhecimento, um funcionário protagonizou uma iniciativa para que os próprios funcionários criassem a documentação, instalando e gerenciando um site baseado na tecnologia wiki, na intranet desse banco. Qual a principal característica dos wikis? Ó, letra A. Gerar documentação em PDF automaticamente, facilitando a criação de documentos distribuíveis, manter um fórum de discussões estruturado em forma de árvore e orientado a assuntos, transformar rapidamente documentos Word em páginas web, permitir que o leitor de uma página web edite seu conteúdo, gerenciar listas de discussão feitas por e-mail e guardar seu conteúdo. Resposta correta? Letra D, ó. O wiki é uma página da internet que você faz o quê? Ó, permite que o leitor de uma página web edite seu conteúdo. Então, qualquer pessoa pode entrar no Wikipedia, como eu falei, como exemplo, né? E pode alterar alguma coisa ali, ou atualizar ou alterar, tá bom? Então, o wiki é uma página web que aceita alterações, edição, né? De conteúdo que tá dentro dela. Então, a CES Grand Rio já cobrou isso em duas questões aí, passadas em dois concursos diferentes. Pode cair de novo. Não da mesma forma, mas, assim, falando do mesmo assunto. Agora, eu vou fazer uma questão aqui de e-mail, só que eu não vou abordar, me aprofundar em e-mail aqui nessa aula. E eu vou deixar abaixo uma aula extra de e-mail minha, que já está gravada no canal. Depois de assistir essa aula, assista também a aula extra de e-mail que está na descrição, pra você aprender mais sobre e-mail, tá bom? Ó, vamos ler. O envio e o recebimento de mensagem de correio eletrônico, que é e-mail, são atividades corriqueiras, tanto nas organizações, quanto no dia a dia da grande maioria da população brasileira. No entanto, há situações em que as mensagens enviadas são devolvidas com o aviso de que não puderam ser entregues ao destinatário. Um dos motivos que justificam a não entrega de uma mensagem de correio eletrônico ao destinatário é por quê? Então, essa questão está perguntando aqui para o candidato. Ocorreu um erro. Na hora que você enviou o e-mail, ocorreu um erro. Não foi entregue ao destinatário, a pessoa que você enviou. Por que ocorreu esse erro? Essa questão é uma questão que eu nunca vi cair em outro concurso. É uma questão como se fosse exclusiva da 6 Grand Rio, um assunto que eu nunca vi cair em prova, tá? Então, eu deduzi aqui a resposta correta por eliminação. Então, você pode fazer a mesma coisa. Eu vou falar para você como eu resolvi essa questão por eliminação, tá? Então, vamos lá. Ó, letra A. A estação de trabalho que o destinatário utiliza está desligada. Ó, você enviou o e-mail para uma pessoa. Aí, voltou uma mensagem para você dando erro. Não conseguiu entregar essa mensagem para aquela pessoa, que é o destinatário, tá? Se o computador dela está ligado ou desligado, vai fazer alguma diferença? Não. Independente se estiver ligado ou desligado, o e-mail é online. Não tem problema se estiver desligado ou ligado. Vai chegar porque o e-mail fica na nuvem, né? O Gmail, por exemplo, é um webmail, fica na nuvem. Então, aqui está errado. Não tem problema se estiver ligado ou desligado. Ó, a estação de trabalho que o destinatário utiliza está desligada. Isso aí está errado. B. A caixa postal de correio eletrônico do destinatário atingiu algum limite predeterminado de tamanho, como, por exemplo, em bytes. Ah, esse aqui eu vou deixar na dúvida. C. O destinatário possui muitos endereços de correio eletrônico cadastrado no domínio de internet. Isso aqui também não tem nada a ver. Tá? A pessoa pode ter vários e-mails. Não tem problema a pessoa ter vários e-mails que não vai influenciar no recebimento de um e-mail que eu enviar para ela. D. O destinatário não estava utilizando a sua estação de trabalho no momento do recebimento da mensagem de correio eletrônico. Ó, essa aqui é parecida com a letra A. Não tem nada a ver se o computador está ligado ou desligado para receber o e-mail. O destinatário estava utilizando muitos programas ativos na estação de trabalho no momento do recebimento da mensagem de correio eletrônico. Também não tem nada a ver. Tá ligado também com a A, com a D e com a E. Resposta correta aqui é a letra B. Então, por eliminação, eu cheguei até a B. A B falou, ó, a caixa postal de correio eletrônico do destinatário atingiu algum limite predeterminado de tamanho, como, por exemplo, em bytes. A caixa postal dele pode estar cheia, por isso não pode não ter recebido o e-mail. Isso aqui é mais coerente em relação ao correio eletrônico. Tá bom? Então, a resposta correta aqui é a letra B. E abaixo, na descrição do vídeo, tem uma aula extra minha sobre e-mail. Então, estude o Ix e correio eletrônico que pode cair na sua prova aí do Banco do Brasil. Se você ainda não contribuiu financeiramente aqui no canal, você pode contribuir com valores de 2, 5, 10 ou 50 reais e fazer como esses candidatos abaixo fizeram. Para contribuir, você vai clicar abaixo desse vídeo na ferramenta Valeu Demais que é um coração com cifrão no meio. Vai aparecer essa mensagem para você onde você vai editar para mim um comentário sobre a aula e escolher um valor para contribuir. Pode ser 2, 5, 10 ou 50 reais. Depois, é só apertar em Comprar e Enviar. Dependendo do valor que você escolher, o seu comentário vai ficar de uma cor. Após apertar em Comprar e Enviar, vai vir para essa tela onde você vai digitar os dados do seu cartão de crédito e vai apertar em Comprar. Qualquer valor que você contribuir vai estar me ajudando aqui no crescimento do canal. Essa é uma tela segura porque na barra de endereço tem o carregado de segurança e o protocolo HTTPS. Se você ainda não participa da minha comunidade aqui dentro do meu canal do YouTube, você vai na página inicial do meu canal tem a guia Início, Vídeos, Playlists e Comunidade. Você clica aqui em Comunidade e abaixo vão ter várias questões de informática para concurso para você responder, enquetes e novidades sobre o concurso público. Participa da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E não deixe de assistir as aulas anteriores que o link está abaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula.